Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e antes de nós entrarmos na parte mais complexa desse vídeo, eu quero dizer que o governo vai se lascar porque achou que a estratégia maldita deles de décadas e mais décadas passadas de dividir o povo para conquistar, pela primeira vez falhou eles pensaram que os nossos irmãos e heróis caminhoneiros não teriam o apoio do povo porque nossa nação na cabeça deles é feita de gente desunida, mal educada e burra agora observe essas imagens e vejam porque eles literalmente se lascaram aí gente, o Eric Paqui, produtor rural, ele não está podendo passar por causa da greve das pessoas, do combustível que as pessoas estão fazendo, o que ele está fazendo? ele está fazendo uma ótima ação aqui, ele parou num bairro aqui na beira da estrada num bairro pobre, num bairro carente, ele está distribuindo a mercadoria que ele ia vender então olha só que atitude muito bem, nós continuamos aqui na manifestação e agora, vem chegando aqui até os mototaxes estão ajudando a gente a deriva à greve, agora mototaxe aqui de Imperatriz isso é Imperatriz do Maranhão ajudando aqui os caminhoneiros e como eu, na minha vez isso é a verdadeira imagem do povo brasileiro que chega a nos emocionar e ao mesmo tempo manda um recado a esse covil de ladrões traidores da pátria e saboteadores e vamos provar isso aqui no nosso vídeo, mas o recado é o seguinte vocês vão perder porque apostaram do lado errado preferiram a elite maldita ao invés do povo vocês acharam que nós ficaríamos a vida inteira no cada um por si sem jamais nos darmos as mãos e olhar para o nosso semelhante mas agora nesse momento histórico, diferente de todas as outras greves que já se teve nesse país estamos realmente vivendo um momento histórico estamos testemunhando a união do nosso povo e como diz aquela frase, o povo unido jamais será vencido sem mais delongas, pegue o restinho de alimento que você tem aí na sua casa e vamos iniciar o nosso quadro SENHORES DO MUNDO Quero que você preste a maior atenção agora numa entrevista que se segue faça isso por favor, é essencial para você poder entender as informações que vão vir a seguir Estamos agora aqui direto da frente da refinaria Gabriel Passos Estou aqui ao lado do presidente do Sindipetro de Minas Gerais, o Anselmo Braga Aliás, o coordenador do Sindipetro de Minas Gerais vai falar para a gente rapidinho o porquê dessa decisão Bom dia Bom dia, os petroleiros do Brasil inteiro estão construindo uma grande greve que será a maior greve da história da Petrobras contra esse preço abusivo dos combustíveis É importante a população saber que os petroleiros não estão lutando por melhores salários nem por benefícios, nem por privilégios A gente está lutando para que o gás de cozinha volte a ser o preço que era antes pela baixa na gasolina, pela baixa nos preços do diesel Então essa paralisação aqui hoje é o início de uma greve que está sendo construída nacionalmente que pretende parar todas as refinarias do país, as plataformas e aí é importante a gente ter a população do nosso lado Essa greve não é por benefício, não é por salário É uma greve para que o governo deixe os petroleiros trabalharem As refinarias estão trabalhando com carga baixa a mando do governo para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país A população precisa saber disso Está aí a fala do Anselmo Braga, coordenador do Sindipetro de Minas Gerais Você viu aí que não se trata de uma greve, de uma classe, como a mídia e um bando de vagabundos nessa internet, afora, querem taxar Não, é exatamente como o Enéa já havia avisado e nós mostramos no nosso vídeo anterior Se você não viu, corra para ver, porque eu não sei até quando ele vai ficar no canal Mas o governo trabalha contra a nação e esse governo especialmente está totalmente contra o povo Preste atenção na denúncia grave nesse texto da entrevista que os petroleiros fizeram Para que o governo deixe os petroleiros trabalharem As refinarias estão trabalhando com carga baixa a mando do governo para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país A população precisa saber disso As refinarias estão trabalhando com carga baixa a mando do governo para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país O governo está propositalmente diminuindo a capacidade de gerar combustível Um lugar que te apresentam como uma realidade, mas é uma farsa Como essa que te disseram que o governo trabalha para o povo Quando na verdade ele trabalha em pró daqueles que financiaram suas campanhas milionárias Os homens, donos do dinheiro que todos os países devem Alguns chamam de iluminatis, outros de senhores do mundo Ordem judaica, banqueiros internacionais Enfim, chame como você quiser O fato é que esses caras existem e estão acabando com todas as nações Pois o objetivo deles é impor um único governo Uma só moeda E uma só religião no mundo todo Para isso é necessário, é claro, afundar a economia de cada país Eles têm que mandar em tudo Só assim será possível completar essa missão Logo de cara eu quero pedir a você que Seja patriota Apoie a greve dos caminhoneiros e ajude como você puder Se você está perto de um lugar onde já tem muitos caminhões Dona alimentos Ajude de alguma forma esses grandes heróis nacionais Que estão enfrentando a saudade das suas famílias A falta de condição nas estradas O perigo de estarem parados com cargas valiosas Longe de suas famílias E tudo isso porque eles são heróis E não aguenta ver nosso povo perecer da forma que está acontecendo agora Estamos sendo sangrados como o boi no matadouro Você cidadão trabalhador pode até ter um carro na garagem Você pagou muitas vezes o valor dele Pagou multas Pagou o IPVA mais caro do mundo E ainda assim não tem condição de pagar o combustível para rodar nesse carro A maioria de nós não somos nem mais capaz de comprar o nosso gás de cozinha à vista Para preparar o nosso próprio alimento O da nossa família Então já basta disso Nós não aguentamos mais Alguém precisa se levantar E como Deus sempre levanta seu povo mais sofrido e humilde Batalhador Não foi diferente dessa vez Os caminhoneiros O Brasil todo está com eles agora E cuidado com o que a mídia vem afirmando Veja esse vídeo aqui do canal Gilmar Davide Produções Eu vou deixar o link aí para você conferir na íntegra Mas dê uma conferida no alerta que ele fez sobre a mídia Pessoal, eu estou acompanhando aqui o noticiário sobre a greve dos caminhoneiros E eu estou assustado com o que a Rede Globo está fazendo Eu estou assustado Essa tentativa covarde de manipular as notícias E de jogar o povo brasileiro que está apoiando Que está de corpo e alma nessa paralisação Contra os caminhoneiros Eu acessei aqui a internet Li alguns jornais, noticiários e está assim Greve dos caminhoneiros causa transtorno no Brasil Transtornos da greve População reclama da greve População sofre na volta para casa Transtornos da greve dos caminhoneiros em Curitiba Rede Globo O que está causando transtorno não é a paralisação O que está causando transtorno é a roubalheira É a roubalheira daqueles que vocês ajudaram a colocar lá Daqueles que vocês elegeram Porque atende o interesse de vocês Porque serve ao sistema, Rede Globo Vocês não vão conseguir mudar a opinião pública não O povo está junto Está apoiando a greve E vai continuar apoiando a paralisação até o final Vocês precisam entender de uma vez por todas Que vocês não conseguem mais manipular a opinião pública não Porque nós temos esse instrumento aqui Chamado redes sociais É através das redes sociais que nós estamos atingindo o Brasil inteiro Precisa vir ao Rede Globo Pode continuar aí Pode continuar aí servindo quem atende os seus interesses Que nós Nós, o povo Nós vamos continuar sozinhos Só com Deus Porque é da nossa união E da nossa fé em Deus Que nós vamos mudar esse país, Rede Globo Nós não precisamos de você não, Globo Os caminhoneiros não precisam de você não O Brasil não precisa de você Não basta o que vocês fizeram durante a ditadura Apoiou a ditadura Apoiou a morte de milhares de pessoas Nós não temos medo Vocês não vão manipular O povo está a favor sim da paralisação O povo está junto E os caminhoneiros não vão arredar o pé Enquanto esse presidente covarde, corrupto Não se render Não entregar a redução que a população almeja Estou indo agora para a cidade de Uberlândia Fazer a cobertura Dar apoio como advogado aos caminhoneiros Minha parte, enquanto advogado Enquanto cidadão, eu estou fazendo E para finalizar, Rede Globo Conta para o povo brasileiro Quanto vocês devem de impostos Os bilhões É por causa de vocês Que o país está do jeito que está Não é por causa de caminhoneiro, não Vai lá Em vez de falar que está causando transtorno Mostra a história de vida desses homens Que acordam de madrugada Que rodam o país Correndo risco de vida Risco de ser assaltado Risco de um acidente Para colocar comida na mesa dos brasileiros São eles que fazem o país girar E vocês não vão colocar o povo do nosso país contra eles Nós, Rede Globo Vamos quebrar esse sistema Vamos para cima deles Tamo junto Compartilhe esse vídeo Leve essas mensagens Até chegar onde tem que chegar Tamo junto E nós vamos até as últimas consequências Até que esse governo corrupto Traidor da pátria Ceda Volte atrás Se tem alguém ainda que não caiu a ficha Preste bem atenção nessa reportagem da própria mídia E veja se existe alguma condição de continuar como está Seja muito bem-vindo O preço que os bolivianos estão pagando pela gasolina Na distribuidora aqui de Goiás Está revoltando os donos de postos de combustíveis A gasolina pura, sem a mistura com etanol Está saindo para o país vizinho Por menos que a metade do preço Vamos ver na reportagem do John William As carretas chamam a atenção pelos avisos escritos em espanhol Alertam que a carga é inflamada Os caminhões são da Bolívia Juan veio buscar gasolina mais barata em Senador Canedo Ele vai esperar dois dias para carregar Domingo veio pelo mesmo motivo e pela segunda vez Essa foi a primeira vez aqui? Não, duas vezes Os bolivianos estão vindo para Goiás Porque o polo de distribuição de combustíveis do centro-oeste Fica em Senador Canedo Na região metropolitana de Goiânia A Bolívia importa o combustível da Petrobras Os donos de postos brasileiros estão reclamando da diferença de preço Na nota fiscal de compra feita pela empresa boliviana O litro da gasolina saiu por R$ 1,59 Para os postos daqui, quando sai da distribuidora O valor foi mais que o dobro R$ 3,39 As notas foram obtidas pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis de Goiás Que além do valor, diz que ainda há outra desvantagem Essa gasolina sai daqui pura Se for para nós, adiciona 27% de álcool anidro Que fica mais barato ainda do que a gasolina pura Os bolivianos têm vindo comprar combustível aqui no polo de distribuição em Goiás Há mais ou menos dois meses A viagem de ida e volta dura em média seis dias E apesar dos custos com o transporte Para eles ainda é um bom negócio vir buscar gasolina aqui Só até a fronteira são quase 1.300 quilômetros Apesar do frete, o combustível chega mais barato na Bolívia Porque vai sem pagar impostos como ICMS e PIS-COFINS Se a carga tributária fosse menor Você vê que a cortina abriu Nós poderíamos aqui 1,59 Teremos combustível aqui de 2 e pouquinho Por esse preço, seis dias de viagem não são nada John Willian acompanhou esse caso a tarde inteira Foi lá na distribuidora Está agora num posto de combustível aqui da capital John, qual é essa explicação para ter gasolina 1,59? O que a Petrobras diz? Boa noite José Matheus, boa noite para você Boa noite a todos A Petrobras já em nota explicou que O preço para o brasileiro e para o boliviano é o mesmo O mercado interno tem o mesmo preço do combustível que é exportado A diferença é que nós pagamos impostos Como esses que a gente disse aí na reportagem PIS-COFINS, ICMS, tem a CID que é uma contribuição Aqui nesse posto, por exemplo Quem for abastecer está pagando R$ 3,49 Tudo isso é imposto Na verdade o combustível sai a R$ 1,59 Também se fosse ser comprado diretamente da Petrobras Só que com a adição desses impostos É aquele valor lá, R$ 3,49 A Petrobras explica que essa é a política de exportação Não se cobre imposto para exportar Por isso os bolivianos e qualquer pessoa de outro país Que importar combustível nosso vai pagar um preço muito mais em conta Obrigado pelas suas informações, João E vale ressaltar que a gasolina pura Não tem a adição de etanol Que a gasolina que a gente consumidor compra lá no posto Para abastecer o carro Ainda acaba levando aí de lambuja E vale a gente lembrar também Que isso revela o quanto a gente paga de imposto aqui nesse país Boa noite para você, João Contra a verdade, meus amigos, não há argumento Chegamos à situação que não é mais possível continuar como aí está Aliás, chegamos a esse ponto pela nossa falta de ação O governo foi nos empurrando a macaxeira através das décadas e mais décadas E o povo aceitando E por que o governo faz isso? Como Enéas disse, seja o governo qual for Ele não tem muita escolha Eu tenho que insistir para você assistir com calma Esse vídeo que nós fizemos agora, agora há pouco Eu garanto que você não vai se arrepender Assiste e você vai entender com detalhes Que o governo brasileiro nos explora sim Porque ele é obrigado Ele tem que pagar a dívida externa É claro que ele mete a mão também em boa parte desse dinheiro Mas a grande verdade é que o motivo maior de tudo isso É o pagamento da dívida externa Isso que eu estou afirmando aqui Que o governo brasileiro serve aos Illuminati Aos banqueiros internacionais São empregado deles Não dão um passo sem a ordem deles É fato consumado E eu provo Veja aqui na matéria da mídia Que o ministro Raul Jugman Estava em um evento realizado pelo Banco Mundial Boa noite, Rosinha Boa noite a todos O ministro participou aqui em São Paulo De um evento promovido pelo Banco Mundial E disse acreditar numa solução para a greve dos caminhoneiros Até o fim do dia O ministro explicou que até o momento O uso de pessoal ou de forças federais Não foi requisitado por nenhum estado Para desobstruir vias fechadas pelos protestos Jugman explicou que esse uso só será feito em último caso Depois de esgotadas as capacidades das polícias estaduais E rodoviária federal Só depois disso, segundo o ministro É que então seria o caso de recorrer à Força Nacional de Segurança Raul Jugman esclareceu ainda que há um gabinete de crise No governo federal cuidando deste assunto E que até o momento o que houve foi essa solicitação de escoltas Como você disse, pela Polícia Rodoviária Federal Acompanhe Contra fatos não há argumento Com certeza e sem dúvida nenhuma Este cidadão estava lá recebendo a ordem de como agir E o que ele falou aí que eu entendi É que o pau vai quebrar se os caminhoneiros não afrouxarem Então meu povo sejam firmes e preparem-se Que o chubo vai engrossar Se realmente nós conseguimos e vamos Se Deus quiser Obrigar o governo a vender essa gasolina pelo preço justo Seria mais ou menos aí uns 2 reais O governo não vai ter outra escolha A não ser renegociar essa dívida externa Não tem de forma alguma como ele baixar o preço E continuar pagando a dívida Agora ou vai ou racha Só pra você entender aqui Explicando de uma forma mais rápida No vídeo que eu te indiquei está tudo detalhado Mas aqui explicando de uma forma rápida Se a gente apurar agora 200 reais 120 vai para o pagamento da dívida externa É claro que com essa minha declaração Os economistas e os metidos a intelectuais da internet Eles vão dizer que é um absurdo E vão começar a te explicar e justificar o pagamento desses impostos Com um monte de nomes ICMS SM Bunda ICM Vara E por aí vai Uma das regras principais dos Illuminati Que já explicamos inclusive em outros vídeos aqui Mas é sempre puxar o assunto principal para outras pautas Que termine desviando o foco principal É isso que esses caras sempre fizeram E fazem o tempo todo Desde que a gente se entende por gente A verdade meus caros amigos é uma só É dura É difícil A razão de todos os planos que se traça Para contornar essa situação Que você, eu ou qualquer político bem intencionado Possa traçar Está fardado ao fracasso pela seguinte questão O governo está entre a cruz e a espada De um lado eles tem os donos da dívida externa Os senhores do mundo Donos dos bancos internacionais Que querem receber o deles todo mês São os verdadeiros patrões dos nossos políticos Eles querem receber sem falta Do outro lado, nesse mesmo momento Eles tem o povo que não aguenta mais pagar E aí esses corruptos ficam sem saber o que fazer No momento eles estão resistindo Porque eles temem mais os senhores do mundo do que o povo Para você ter ideia de como esses caras são perigosos Mas mesmo assim eu acredito firmemente Que dessa vez eles vão ter que ceder E é por isso que eu alerto a você Que mais do que nunca precisamos aprovar essa greve Temos que esticá-la o máximo possível Não vai ser fácil, meu povo Vai faltar alimentos A internet agora nesse momento está cheia de vídeos Mostrando inclusive a polícia retalhando os caras Infelizmente tem muitos policiais que envergonham a polícia E nós brasileiros Não vem, não vem que é ele que está fazendo onda Ninguém está prendendo ele Ninguém está prendendo ele 沒有 que as pessoas estão fazendo onda Muitos caras estão indo Vai não tem medo Obrigada Mas existe uma boa parte de policiais que está aprovando tudo o que está sendo feito E estão tentando ajudar da sua maneira Essas imagens que você viu logo no começo do vídeo não deixam mentir E não vai ser fácil, meu povo, passar por tudo isso Vai faltar alimentos, por isso corre, adiante suas compras O que você puder comprar de não perecíveis, compre Eu mesmo já fiz isso agora Para passar o tempo de... Olha a farinha ali, não é gato gordo? Olha galera, compramos aqui, feirinha Já se preparando, adiantamos as compras Para aguentar essa crise, né? Acho que todo mundo tem que fazer isso aí, galera Adianta aí suas compras Se prepara aí para passar o tempo que seja necessário para esse governo ladrão, vagabundo ceder, né? A gente aqui está pronto Se a gente não apoiar os nossos irmãos caminhoneiros, galera, agora, aí tudo vai ficar mais ruim Que aí o governo vai ver que a gente só tem arranque mesmo Não pode nem pensar nessa hipótese A gente tem que lutar os bichos mesmo Aí, comprinha pouca Mas aí dá para a gente passar uns 20 dias Então, tá aí galera, vamos embora Faca no zoiudo Faça isso também, meu povo Porque não podemos mais voltar atrás Ou do contrário, nós voltaremos de fato ao tempo da escravidão Isso é, para mais do que já somos agora Outra coisa que seria muito bom todos nós pararmos de comprar Era o combustível A maioria dos postos já estão vazios Mas mesmo assim, aqueles que ainda tem Não compre para seu carro nem para sua moto Considere esses dias de paralisação um tempo para você refletir sobre a sua vida Passar mais tempo com sua família Vamos fazer pequenos sacrifícios para apoiar esses heróis anônimos Eles estão lutando por todos nós Eu digo e repito Não é uma luta de categorias Mas sim uma luta de todos nós De um país inteiro Falem de acreditar nesses moleques ricos Que aparecem chorando pela internet E dando uma de pobre Querendo mudar o mundo Porque eles não são o que dizem E não há como mudar nada do jeito que as coisas estão aí Para o Brasil um dia sentar na mesa de negociação Com os malditos donos da dívida externa É preciso nós primeiro nos tornarmos uma potência militar É preciso um exército forte, bem armado Porque meu amigo, por mais que te fale sobre uma intervenção militar Na realidade se o outro lado O lado dos políticos, dos corruptos Se eles correrem para os senhores do mundo Para pedir ajuda como prostitutas Não tenha dúvida que eles mandarão seus exércitos para cá Eles já fizeram isso em outras ocasiões Em vários lugares do mundo A notícia que vai aparecer na mídia É que o governo pede ajuda Para se proteger de movimentos terroristas Vocês viram como essa tal de Grace fez agora há pouco Ela estava pedindo ajuda ao mundo árabe Nós mostramos também isso aqui em vídeo Colocando Lula como um herói Já é esperada essa reação deles Então se por acaso chegasse a esse ponto de verdade O nosso exército hoje se encontra propositalmente sucateado Foi feito criminosamente pelo PT e os demais governos Para piorar, nossas forças armadas também se encontram divididas Muitos coronéis e generais de alta patente estão adorando a mamata em que vivem agora A corrupção para muitos tem gerado muito lucro Eles estão ganhando dinheiro sem fazer nada Ou sendo pagos para não fazer nada, se é que vocês me entendem Do jeito que estamos hoje As nossas forças armadas não têm munição para lutar uma hora de guerra Essa é que é a verdade Então a solução definitiva não é o povo esperar que lutem por nós O que é preciso ser feito no Brasil é uma intervenção popular O povo nas ruas Essa sim tem o poder de resolver as coisas A gente ir lá e tomar o que é nosso por direito No dia que os brasileiros conseguirem fazer isso Aí vai ficar muito mais fácil de realizarmos o nosso sonho De viver o Brasil ocupando no mundo o lugar que merece Ao meu ver seria assim Primeiro montaríamos um exército forte e bem armado Pronto para nos defender de qualquer ameaça que seja Não como agora que temos um que faz de conta Na real mesmo como eu disse Só temos munição para menos de duas horas de guerra Pesquise e vocês verão essa realidade Segundo nos tornar uma potência nuclear E termos a bomba atômica à nossa disposição Porque as pessoas só respeitam o que elas temem Se os senhores do mundo derem uma de doido Vão saber que não vamos cair sozinhos Terceiro Estando uma vez nessa situação Renegociaríamos a dívida externa Não pagaríamos mais juros E pagaríamos o que devemos De forma justa E parcelada em muitas vezes Quarto e último passo Devolver o Brasil aos brasileiros Investir em nossos comerciantes Nas nossas fábricas Expulsar esses grupos estrangeiros Como aqui estão Tipo Walmart Claro Oi Essas porcarias todas Que só fazem sugar o nosso dinheiro E manter o monopólio Eu quero ver o seu Joaquim Fazendo o transporte das nossas encomendas Eu quero ver o seu Zé Com uma grande rede de supermercados Com preços baratos Dando emprego à nossa gente E não por monopólio Porque seja proibido que uma empresa estrangeira Venha pra cá Não Qualquer empresa estrangeira Será muito bem-vinda Mas por a nossa empresa nacional Ter incentivo do governo Pagando menos impostos Porque é nacional Ela vai poder vender o produto dela Mais barato Do que qualquer empresa internacional Que aqui esteja Com essas quatro medidas principais Meu amigo Aí sim Nós poderíamos discutir Arengar sobre educação Segurança Saúde Pelo que vocês quisessem O que com dinheiro no bolso Meu amigo Tudo vai pra frente Agora liso E devendo até a alma Podem discutir Criar planinhos E no fim meu amigo Sempre vamos dar com os burros na água Não tem como ser diferente Sem dinheiro a coisa não vai É claro que isso não é possível agora Mas os caminhoneiros hoje Estão dando o primeiro passo Pra começar estão pedindo Que o preço da gasolina Seja igual o da Bolívia O que é mais do que justo Se vende a 1,50 lá Sem impostos Por que não pode vender A os próprios donos da gasolina Ao mesmo preço O governo que se vire Com os senhores do mundo Pra renegociar essa dívida externa Outra coisa que os nossos heróis caminhoneiros Estão pedindo É redução no preço do gás de cozinha Hoje muitos de nós temos que comprar financiado De tão caro que está E é óbvio Nada mais nada menos importante Que é o voto impresso Também é uma das exigências Dos nossos caminhoneiros Com um voto impresso Aí saberemos sim E vamos eleger realmente Quem o povo escolheu No final de 2018 Então é isso galera Vamos apoiar nossos heróis caminhoneiros E os nossos petroleiros E todas as classes Que se juntarem a essa greve Não importa que a gente coma farinha seca Não importa que a gente ande a pé Que tenha pagões durante a semana Fiquemos sem energia Tão pouco que a gente fique liso Sem dinheiro nenhum Para derrubar esse governo imundo Para fazer o recuar E mandar um recado Para os senhores do mundo E se apertarem demais O bicho vai pegar Porque nós não temos sangue de barata Vai valer a pena A coisa mudou Hoje estamos unidos Pela informação e juntos Não vamos deixar as coisas baratas Para essa coja maldita Pense nisso meus amigos Porque esse vídeo acaba aqui E eu espero que você tenha gostado E acima de tudo entendido Mais uma vez eu vou pedir a você Que compartilhe Deixe o seu like Eu sempre deixo para fazer isso No final do vídeo Porque eu respeito muito você E você acha que realmente A nossa luta é válida Por favor passe esse vídeo adiante Só pode de fato existir Uma conscientização com as informações E equipados com elas Aí sim podemos nos unir E dar os passos necessários Para mudar a nossa realidade Quando você deixar o seu like Por favor confira Se ele realmente entrou Os nossos likes Simplesmente costumam sumir daqui É um bug que tem canais Como esse daqui Coloque na sua rede social Compartilhe Mostre para mais um amigo E pessoal eu não costumo mandar salve Aqui em vídeo Porque muita gente me pede isso Seria injusto da minha parte Mandar para uns e outros não Mas eu quero agradecer de coração A todos vocês que estão aqui Neste humilde canal Apesar de toda a humildade Da nossa produção Dos nossos vídeos Obrigado por sempre comentarem De estarem juntos comigo Muitas vezes indo dormir Até mais tarde Eu fico muito satisfeito E feliz Quando eu vejo muitos Dizendo que de alguma forma Nós ajudamos a eles Despertarem a sair Dessa maldita matrix Que nos colocaram Só peço que Deus abençoe todos vocês E ilumine cada irmão Que aqui está E se uniu a mim Nesta batalha Contra a desinformação Nós não precisamos concordar em tudo Mas cada um raciocinando Tentando achar a verdade E unidos pelo mesmo objetivo É o que deve nos unir Não há mentira Ou há hipocrisia De dar uma de santo Aqui para vocês Ou deixar de opinar Sobre um assunto Com medo de perder seguidores No dia que eu fizer isso Ou qualquer um youtube Que faz isso É melhor fechar o canal E não existir mais O que posso prometer a vocês Como homem É que sempre direi o que penso Se é certo ou errado Cabe a vocês Concordarem ou não O fato é que estamos juntos Em busca do melhor E ninguém é dono da razão A não ser Deus Contudo eu quero dizer Que a nossa escrita Julia Mendes Ama nosso companheiro De batalha Ori Edson Eu não costumo fazer isso Mas o amor dessa moça Me lembrou muito Da senhora encarando Quando a gente começou Ela costumava fazer Eu pagar esses micos Colocando meu nome escrito Nas roupas dela Eu morria de vergonha E aí quando eu li Um e-mail dela Por acaso É claro que eu sempre Tento ler todos Mas como chega muitos Nem sempre eu consigo Mas esse eu consegui Então eu resolvi Dar o recado que ela pediu Pessoal eu quero agradecer Muito a todos os poucos Que nos ajudam com doações Por menor que seja Isso é o que ainda Mantém os nossos vídeos ativos Saibam que todas as pessoas Que estão sendo despertas É mérito de vocês Assim como também é E todos aqueles Que compartilham Comentam E deixam like Nesses vídeos Vocês estão sim Conseguindo conscientizar Muitas pessoas E em nome de todas Essas pessoas E as que ainda vão vir Eu peço a Deus Que abençoe cada um Irmão de batalha Deste canal Obrigado também A todos aqueles Que estão adquirindo Nosso moletom Faca no Zoiudo Todos que compraram Estão convidados A me mandarem a foto Pode demorar um pouco Por causa dessa paralisia Dos caminhões E os correios Mas assim que forem chegando E quem quiser me mandar a foto Eu vou exibir aqui Com muito orgulho O nosso uniforme de batalha Quem ainda estiver afim Do nosso moletom Faca no Zoiudo Nós ainda temos 4 unidades Galera É as últimas Quem será que vai adquirir Os nossos últimos 4 moletons Comemorativos né Lógico Dos nossos 250 mil inscritos Versão única Viu galera Não vai ter mais Não dessa forma Não com essas imagens O link está aí Na descrição do vídeo Você pode comprar Em até 12 vezes No cartão de crédito No mercado livre Sem juros E com frete grátis Eu vou ficando por aqui E que o nosso criador Acompanhe e proteja vocês Durante toda a semana Sempre encarando o sobrenatural